A única coisa que eu fiz foi um princípio de uma coisa sobre o pancestoreio de ambulatório, lá em cima, uma coisa sobre o centeio, que é o que está mais completo, sobre os grangeios do centeio, praticamente só falta a lavragem e o semear, mas tinha a ideia de fazer para todas aquelas artes que existiam na aldeia, fazer uma pequena coisa, um quarto de hora, dez minutos, não foi possível fazer, não calhou. Tenho isso e depois meteu-se o sal, depois filmava, mas era para mostrar aos moradores nas reuniões ali na Lapa, exatamente. Tchau. Tchau.